Uma pessoa com deficiência pode retirar os itens que adaptou no veículo antes de ser devolvido ao banco. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A consumidora havia instalado itens de adaptação necessários para ela dirigir o carro, mas não retirou os equipamentos quando devolveu o veículo para a financeira por falta de pagamento. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que os acessórios pertenciam ao banco, pois estavam incorporados ao veículo. A consumidora recorreu ao STJ. Os ministros da quarta turma entenderam que itens instalados para permitir a condução de pessoas com deficiência pertencem ao consumidor. Na decisão, os ministros explicaram que equipamentos de adaptação adquiridos depois do financiamento não podem ser considerados parte integrante do carro, pois não foram dados como garantia em caso de dívidas e nem são partes que, quando retiradas, danificam o funcionamento do carro. Além destes critérios, o ministro Luiz Felipe Salomão comentou que a retirada dos equipamentos de adaptação facilitaria um futuro investimento da condutora na compra de um novo carro. Como o carro independe desses tipos de sistemas ou adaptações para o funcionamento normal dele, e ainda por se tratar de uma pessoa com deficiência, quer dizer, uma pessoa vulnerável e até com a proteção da lei 13.146 de 2015, esses equipamentos são essenciais para essa pessoa, para a locomoção dela, para a inclusão social dela. Então, isso não pode ser considerado realmente como se fosse um mero acessório do veículo.